A decomposição é uma ação natural dos organismos sem vida. Só que existem alguns casos especiais no qual, sem qualquer tratamento, os corpos se recusam a concluir esse processo. É isso que vamos mostrar nesse vídeo, os corpos mumificados sem explicação e que tem até hoje ótimo estado de conservação. Mas antes disso deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. O processo de decomposição do corpo começa alguns minutos depois da morte. Conforme as células morrem, as bactérias dentro do corpo começam a desintegrá-lo. E este metabolismo bacteriano ajuda a liberar gases como metano e sulfeto de hidrogênio, que inflam os órgãos. Dependendo de onde o corpo estiver, os insetos são os primeiros a perceber tais sinais. O corpo sem vida oferece alimento e é um ótimo lugar para depositarem seus ovos. Aí chega o momento da putrefação propriamente dita. Só que nem sempre as coisas acontecem assim. As três crianças incas. Os corpos mumificados na imagem foram encontrados em um santuário perto do pico de um vulcão argentino em 1999, uma adolescente de 13 anos, um menino e outra menina de aproximadamente 4 ou 5 anos. Tais múmias são consideradas as amostras mais preservadas do mundo, principalmente devido às condições frias do túmulo em que foram encontradas. Os cientistas revelaram recentemente que as três crianças haviam consumido grandes quantidades de álcool de milho e folhas de coca. Tudo foi parte de um ritual de sacrifício. A adolescente foi encontrada com as pernas cruzadas e o corpo curvado ligeiramente para a frente, como se estivesse dormindo, ou talvez desdobada no momento da morte. Dentro de sua boca havia um maço de folhas de coca. Seu estômago estava cheio e ela não havia defecado recentemente. A análise nutricional indicou que as crianças foram tratadas por toda a vida com uma ótima alimentação, provavelmente como parte do ritual. Apesar da situação nos parecer sofrida, a adolescente não apresentava a aparência de um estado de angústia no momento da morte. Santa Zita Zita foi uma jovem italiana que viveu no século 13 e que começou a trabalhar muito cedo como empregada doméstica na casa de uma família nobre, tendo sido essa a sua profissão durante 30 anos. Morreu em 1272, aos 60 anos. No entanto, mais de 300 anos depois, seu corpo foi exumado e, para surpresa de todos, não haviam sinais de decomposição. O cadáver secou e ficou praticamente mumificado, conservando todas as suas feições. Hoje, ela está exposta na Basílica de San Frediano, em Lucca, na Itália. DASH 12 Esse corpo foi uma lama da tradição budista tibetana. Ainda vivo, pediu que seus companheiros budistas começarem seus rituais funerários. Sentado na posição de lótus, ele parece ter morrido durante a meditação. Nesta mesma posição, DASH foi enterrado em uma caixa de madeira de pinho. Em 2002, o corpo foi exumado na presença dos líderes da tradição budista russa. Os restos mortais foram examinados por monges, cientistas e patologistas. Um comunicado oficial foi emitido sobre os estudos realizados e dizia que o corpo estava na condição de alguém que morreu a 36 horas. Muito bem conservado, sem quaisquer sinais de decadência, com os músculos inteiros, tecido interno, articulações flexíveis e pele sem putrefação. RUANITA A MENINA DO AGELO É possível determinar, por exemplo, que ela se alimentou de vegetais de 6 a 8 horas antes de sua morte. A menina de 12 a 15 anos de idade apresentava saúde perfeita, dentes e ossos fortes e saudáveis. A morte foi provocada por um golpe forte na cabeça, relevada por uma fratura próxima ao olho direito, hemorragia interna e perda de massa encefálica. Sua vestimenta era feita com lã de alpaca e presa com um broche de prata. A cabeça estava adornada por uma coroa de penas de arara e o corpo enrolado em uma tapeçaria de cores vibrantes. Tudo indica que se tratava de uma integrante de uma família nobre. LEIDI XIN ZUI Esse corpo pertenceu à esposa de um nobre chinês durante a dinastia Han, há mais de 2 mil anos. Ela viveu uma vida extravagante para o tempo e lugar que devia. Comia muita carne e não praticava qualquer atividade física. Todo esse luxo resultou em uma morte de ataque cardíaco, em consequência de sua obesidade mórbida. Seu corpo foi descoberto em 1971 e nesta ocasião sua pele ainda era suave e suas articulações eram flexíveis. Segundo especialistas, não há motivos para o cadáver desta mulher estar em tão boas condições. Afinal, não há sinal algum de embalsamento. O corpo de Rosália Lombardo não está perfeito assim naturalmente. Ele passou por um processo minucioso de embalsamento. Mas a perfeição é tanta que não quisemos deixá-la fora da lista. Rosália, uma criança de 2 anos, teria morrido de pneumonia em Palermo, Itália, em 1920, ou seja, há mais de 100 anos. Seu pai ficou completamente desolado e chamou o Dr. Alfredo Salafia para embalsamar o corpo da criança. O médico é um renomado embalsamador na época, famoso por ter estudado técnicas de mumificação nas tumbas faraônicas do Egito. A fórmula continha formol, álcool, ácido salicílico, glicerina e sais de zinco. Tudo isso junto resultou em um composto muito poderoso. O corpinho da menina pode ser visitado em Palermo, na Itália. Ele fica exposto dentro de um pequeno caixão com tampa de vidro, em uma capela. E então, o que achou dessa lista de múmias super preservados? Deixe seu like nesse e nos presenteie com sua inscrição no canal. Até o próximo vídeo!